Mano Menezes, pode ser demitido na próxima rodada? Se acabou a farra de Flamengo e Palmeiras segundo o Rubão, diretor do Corinthians, o que não acabou foi o caos em Itaquera. O Timão já perdeu dois jogos neste Paulistão, para Ituano e São Bernardo. E agora tem o clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena, onde nunca foi derrotado para o rival. Uma derrota certamente faria a torcida pedir a cabeça do treinador e também a diretoria repensar o cargo, já que Mano não foi uma contratação decidida totalmente por essa gestão. Numa situação parecida em 2022, Silvinho foi demitido ainda no vestiário na terceira rodada, após perder um clássico para o Santos por 2x1. Com o clima pesado e as declarações de Mano para Ranieri e Yuri, logo no começo da temporada, a saída do treinador seria o melhor para o Corinthians? E qual seria o treinador certo para comandar o Timão? Segue o Joga 10 para mais conteúdos assim e compartilha com o Geral.